Olá pessoal, essa vez eu vou trazer para vocês o meu Ecodot. Eu comprei no site da Amazon, eu deixo o link aqui onde eu comprei. Eu sou assinante Amazon Prime, então eu consegui com um bom desconto, tá? Eu deixo o link aqui na descrição do vídeo. Então eu não ia fazer vídeo desse Ecodot, mas eu estou usando ele faz alguns tempos aqui, vou compartilhar com meus inscritos aqui e futuros inscritos sobre esse dispositivo, tá? Então comprei, fiz alguns testes, eu estou usando faz algum tempo. Então este é o Ecodot, bem pequenininho, aqui eu tenho a fonte de alimentação e eu vou ligar. Então eu tenho o Ecodot que é o da Alexa e também tenho este Google Assistente, esse eu já tenho vídeo aqui no canal. Eu deixo no card aqui em cima o vídeo que eu já fiz fiz sobre esse Google Assistente. É perfeito também. Então eu tenho, eu já usava esse aqui há algum tempo e agora também eu comprei esse daqui só para fazer um teste, mas resolvi ficar com ele. Nesse vídeo eu recomendo, se vocês tiverem esses dois dispositivos algum do Google ou da Amazon, que vocês desativam o microfone, tá? Por exemplo, aqui eu desativei e aqui também eu desativei o microfone. Esse aqui desativa aqui atrás. Porque eu vou falar muito Alexa ou Google aqui, então ela vai reconhecer e poderá acionar alguma cena que você, se você tiver em casa, pode desligar ou ligar alguma coisa aí na sua residência, tá bom? Então eu recomendo que você faça isso. Desative o microfone da Alexa ou do Google Home que você tiver aí na sua residência. Então, eu estou usando esses dois aqui. Gostei muito. Esse aqui eu comprei faz um mês. Esse daqui já tem uns cinco ou seis meses que eu comprei. Estou usando também, é perfeito. Gostei dos dois, mas tem uma comparação. Eu acho a Alexa, ela é perfeita. O reconhecimento de voz, essa aqui tem quatro microfones, o Google Assistente e esse modelo tem dois microfones. Então, para você utilizar como caixinha de som, é perfeito também. Funciona super bem. Tanto o Google, quanto a Alexa, o Echo Dot, funciona perfeitamente. E o som também é incrível. Ótimo volume. Esse aqui, como eu já fiz teste, é funcionamento bom também. Já está comigo esse aqui testando. Assim, as diferenças entre o Google e a Alexa, eles, assim, o Google, assistente virtual do Google, ela é mais clara, assim. Quando você pede para ela falar com você, ela conversa mais do que você. O da Alexa, não. A Alexa, ela faz o quê? Ah, eu peço para ela ligar uma luz e ela falar ok. Mas funciona bem. Só essa é a diferença. A Alexa, eu acho, assim, muito seca. Ok, ligando. Ok, só isso. Tudo bem. Quando eu pergunto o tempo, por exemplo, o Google responde mais. Fica uma resposta bem mais clara, bem mais objetiva. Eu vou fazer esse teste aqui para vocês verem. Vou desligar o microfone dos dois aqui. O microfone está ligado novamente. Ok, Google. Bom dia. Oi, Getúlio. São 16 horas e um minuto. Agora, em Jandira, faz 19 graus e céu nublado. Vai estar predominantemente nublado hoje. A máxima prevista é de 22 e a mínima de 17 graus. Tenha um lindo dia. Alexa, tudo bem? Estou muito bem. Obrigada. Espero que você também. Eu não coloquei aqui o bom dia na Alexa, porque é uma rotina que eu crio para ela fazer isso, tá? Alexa, bom dia. Então, essa rotina não está definida ainda, tá? Alexa, qual a previsão do tempo? No momento, em Jandira, a temperatura é de 20 graus Celsius com o céu parcialmente nublado. A previsão do tempo para hoje à noite é de céu nublado com algumas aberturas, com mínima de 16 graus. Então, tem essas diferenças aí, mas ambas são perfeitas. Por exemplo, a Alexa, ela já tem suporte ao Deezer, Amazon Prime, Spotify. Alexa, tocar Deezer. Alexa, parar. Tudo bem. Então, funciona perfeitamente, tá? Você pode criar uma playlist lá no Deezer e pedir para ela reproduzir a sua playlist das músicas favoritas ali. Então, o funcionamento é perfeito, tá? Mas, nesse vídeo, eu não vou falar muito sobre a Alexa, nem sobre o Google, tá? Eu comprei os dois para fazer teste. Então, como eu estou fazendo os testes, eu vou mostrar aqui, como se fosse um vlog aqui para vocês, como está sendo o funcionamento dos dispositivos que eu já testei aqui. Eu deixo nos cards aí todos os dispositivos que eu mostrar neste vídeo, tá? Eu vou fazer um tour aqui pelo meu apartamento e mostro para vocês o funcionamento desses dispositivos. Então, vamos lá para o tour. Então, aqui é a minha entrada. Eu tenho esse olho mágico que já tem um vídeo no canal. E esta fechadura aqui, eu também tenho um vídeo no canal. E só encosto o relógio. Já abre. E aqui eu tenho esse olho mágico, que eu já tenho o vídeo dele no canal. Mostra, eu deixo no card aqui em cima. Aqui a fechadura eletrônica, fecha automaticamente. E aqui são os interruptores da Sonoff, que eu também já falei muito sobre esses interruptores. Eu deixo no card todos os dispositivos que eu mostrar aqui. E aqui eu posso falar algum comando aqui, que a Alexa ou o Google vai falar para mim. Alexa, cheguei. Que bom. Espero que o seu dia esteja indo bem. Alexa, estou em casa. Tudo bem. Ela já acendeu esta luz aqui. Alexa, ligar sala de jantar. Hum, o que você quer ligar? Sala de jantar. Tudo bem. Então, fui que ela acendeu. Alexa, ligar cozinha. Tudo bem. Fui que ela ligou a cozinha. Quando eu falo ligar cozinha, ela ligou a cozinha e também ligou o microondas, tá? Eu não pedi para ligar somente a luz da cozinha. Então, Alexa, desligar microondas. Tudo bem. Pronto. Eu deixo este microondas desligado porque, não sei se vocês perceberam, fica um LED aceso aqui à noite e isso incomoda. Alexa, por exemplo, eu quero mostrar de novo. Alexa, ligar microondas. Tudo bem. Fica um LED aceso aqui o tempo todo, então isso atrapalha. Então, aí tem todo o comando pela Alexa e também pelo Google também. No Google funciona perfeitamente também. Ok, Google. Desligar mesa de jantar. Claro, desligando mesa de jantar. Ok, Google. Desligar cozinha. Claro, desligando a luz da cozinha. O Google, ele já fala mais com você. A Alexa, ela somente... Ela está reconhecendo ali, tá? Alexa, ela somente fala para você, ok e tudo mais. Não tem essas luzes, tem mais luzes aqui. Por isso, se eu pedir para a Alexa ou pelo Google, ela liga todas as luzes que eu pedi. Por exemplo, Alexa, ligar sala de estar. Então, ela acendeu, ela desligou. A luz da sanka, você pode ver que ela só fala tudo bem. Não é igual o Google que fala mais claro com você. Por exemplo, que é melhor. Alexa, desligar a luz dourada. Algumas coisas compartilham o nome de luz? Qual delas você queria? Lâmpadas douradas. Tudo bem. Pronto, desligou. Por exemplo, ela tem aqui, ó, eu quero desligar somente a sanka. E ela... Alexa, desligar sanka. Tudo bem. E tem todo esse comando. Então, tudo está sendo comandado por esses interruptores, tá? Por exemplo, essas aqui não estão nada ligadas. Por exemplo, Alexa, ligar quarto. Olha, ligou ali, tá vendo que está acesa. Essas aqui não... Essa não está configurada no mesmo perfil. Já ligou aqui também, ligou lá de baixo. Aqui eu tenho mais uma. Alexa, ligar banheiro. Tudo bem. Ligou no banheiro. Todo esse comando dá para fazer pelo Google e pela Alexa, tá? E aqui, eu já mostrei o vídeo para vocês. O meu Sonoff Mini está aqui nesse... Aqui dentro, no interruptorzinho. Olha ele aqui, ó. Meu Sonoff Mini. Ele que controla a luz do banheiro. Já fiz um vídeo para vocês. Deixo o card de todos os vídeos que eu já fiz aqui para vocês. Aqui também tem algumas coisinhas bem legais aqui também que eu utilizo. Tem essa saboneteira que eu também já fiz vídeo, está no canal. E também esse arejador aqui da Xiaomi. Esse é um sensor inteligente. Então... Sensor automático. E aqui também automático. Isso aqui é bem bacana. Uma das coisas mais legais que eu comprei foi essa saboneteira e esse dispositivo aqui da Xiaomi. É um sensor de torneiras. Então, ele carrega por USB. Ó. Portinha USB aqui do lado. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Um micro USB. Aqui. Micro USB. E aqui do lado é um sensor... Quando você tira a mão, para. E aqui do lado, ele continua até seis minutos. Após esse tempo, para, tá? Então, aqui... Eu tenho mais aqui. Eu tenho mais essas lâmpadas aqui que eu instalei aqui também. Alexa, ligar escritório. E aí que ligou todas as lâmpadas aqui. Eu tenho três comandos aqui. Muito bem. É... Tudo controlado por este interruptor aqui também. Então, se quiser desligar um por um, eu desligo. Tanto pela Alexa ou pelo Google Home. Funcionamento perfeito. E aqui também... Ah, se eu quiser desligar tudo, por exemplo, eu estou com todas as luzes aqui ligadas. Deixa eu ligar mais aqui. Ó, eu tenho essas luzes ligadas. Tenho aqui o banheiro. Tenho... Vou ligar mais aqui também. Vou aumentar o vídeo aqui. Ok, Google. Ligar mesa de jantar. Claro, ligando mesa de jantar. Pode ver que eu tenho várias luzes acesas aqui. Então, se eu fazer um comando, isso é uma rotina. Eu mostro para vocês já já como faz essa rotina. Eu criei esta rotina. Eu quero sair de casa e peço para... E aí desliga tudo. Todas as luzes que tiver, eu criei e mostro lá para vocês como funciona. Como você adiciona essas rotinas. Alexa, boa noite. Tudo bem. Não, desligou tudo. Então, todas as luzes foram desligadas. Aí também tem o comando da TV. Eu já mostrei como faz esse comando pelo Google Assistente. E nunca mostrei pela Alexa. Aqui na TV, essa TV já é espaço. Então, ela já se integra em todo o sistema de comando de voz. Tanto pelo Google, quanto pela Alexa. E eu vou mostrar aqui para vocês como funciona, tá? Por exemplo... Alexa, aumentar TV da sala em 10%. Tudo bem. Tá vendo? Funciona perfeitamente. Tanto para a Alexa... Aí está passando a carminha aqui. Alexa, desligar a TV da sala. Tudo bem. Pronto, funciona tudo. Esse aqui não precisa de nenhum dispositivo, tá? Ele já se integra com os acessórios. Então, já vai diretamente no... Na TV. A TV já é smart, tá? Então, não preciso de nenhum outro acessório. Todos esses demais foi tudo com acessório Sonoff. Tem um Sonoff aqui. Eu tenho um Sonoff aqui. Tem mais um outro aqui no quarto. Já mostrei um... Tem um outro vídeo no Sonoff que eu tenho aqui também. Aqui atrás. Um de quatro canais. Todos eu deixo no card. Aqui eu tenho mais um. Tem um vídeo que eu já mostrei para vocês também. Essas luminárias. Aqui eu já mostrei também. O que mais aqui? Então, uma ação que eu tenho para mostrar para vocês. O do micro-ondas eu já mostrei também. Já deixo no card aqui em cima. Qual que é o do micro-ondas que eu utilizo. Está na tomada ali em cima. Essa câmera também é da... Então, todas as rotinas você cria no aplicativo da Alexa, tá? Tem um aplicativo aqui, ó. Amazon Alexa. Essa é a cara principal dele. E aqui eu tenho a parte de reproduzir. Reproduzir. Tem o Deezer que está configurado. Amazon. E algumas playlists que eu tenho aqui. Eu posso configurar uma playlist aqui nessa parte de reproduzir, tá? Medir para a Alexa reproduzir essas músicas. Então, eu crio a minha playlist aqui. Ou um tipo de música. Ele vai perguntar onde você quer reproduzir. Ou no Amazon ou no Deezer. Deezer está aqui em cima. E aqui eu tenho os dispositivos. Então, eu tenho todos os dispositivos aqui, ó. Aquilo que eu acabei de falar aqui. Tem aqui o meu banheiro. Tem aqui a cozinha. Escritório. E aí, todas as lâmpadas estão aqui. Eu tenho três lâmpadas. Estão aqui no interruptor. Se eu ligar aqui, eu ligo todas as lâmpadas. E aqui eu ligo as lâmpadas individuais. A cozinha. Eu tenho aqui o plugue, que é o do micro-ondas. Aqui o eco. Está aqui. Mostra aqui onde eu quero reproduzir. Se é no eco-dot ou no telefone. Aqui as luzes. Tudo que eu tenho de luz está aqui. Estão todos aqui. Se eu pedir, por exemplo, de ir para a Alexa ligar todas... Por exemplo, ligar luzes. Vai ligar todas essas luzes aqui. Tudo que eu tenho aqui vai acender tudo de uma vez. E aqui eu tenho os meus plugues. Então, um plugue de tomada. Tem aqui alguns aqui. Mostra aqui que está ligado e desligado. Tem o micro-ondas aqui que está ligado. Agora desliguei. Vou ligar aqui. Vou até fazer um teste aqui. Aqui os interruptores. Eu tenho só um configurado aqui que os outros configuram tudo como luzes, tá? Então, eu peguei esse interruptor e mudei o nome dele e alterei para luzes. E tem aqui todos os dispositivos. Então, é tudo que eu tenho aqui. Eu tenho essas duas portas aqui, os plugues de tomada. Eu tenho o eco-dot, que é esse que eu acabei de mostrar para vocês. Tem o telefone que está configurado aqui com o aplicativo. Eu tenho os interruptores aqui. Luz da cozinha, luz da lavanderia. Todas as luzes estão aqui. Luz da sala de jantar e tudo mais. Todos os meus dispositivos que eu tenho configurado estão aqui. E a TV da sala também está aqui. Se quiser desligar e desligar por aqui, ela está configurada via SmartFinks, tá? A TV da Samsung está vinculada ao SmartFinks. Tudo está aqui. Então, aqui na tela, por isso que eu tenho esses três tracinhos aqui em cima. Nesses tracinhos, eu tenho aqui a rotina. Aqui que está o que eu configuro as rotinas. Eu deixei só duas rotinas aqui, por exemplo, que eu estou em casa. Quando eu estou em casa, eu mostrei para vocês, eu ligo aquela luz central que eu tenho aqui no meio da sala. E o boa noite, tem tudo aqui que eu posso desligar. Luzes. Potência. O que vai fazer? Desativar. Então, todas as luzes serão desativadas. Então, é simples de adicionar uma rotina aqui. Então, ó, eu quero adicionar mais uma. Venho aqui. O que vai acontecer? Que a gente inseriu o nome da rotina. Escolha o nome aqui. O teste. Avançar. Tem um tempo aqui. Quando isso acontecer. Acontecer. Aqui. Quando isso acontecer. Quando eu dizer. Quando eu... Quando isso acontecer. Isso vai acontecer quando? Quando eu falar para a Alexa. Você está aqui como... Bom dia. Mas você pode configurar... A voz aqui, por exemplo. Inserir aqui. Inserir... Quando eu falar. Estou em casa. Por exemplo, aqui. Vou colocar aqui. Cheguei. Então, avançar. Quando vai. O nome dessa... O nome ficou da rotina teste. E o que dizer? Então, o quando? Então, quando eu falar. Alexa, cheguei. Ele vai reproduzir uma ação. O que ele vai... Aí você escolhe aqui. O que ele vai reproduzir. Então, aqui tem. Nas casas inteligentes. Posso... O que eu posso controlar? A luz. Está aqui. Então, todas as luzes. Eu quero que quando... Eu falar. Cheguei. Vai acender. A luz da cozinha, por exemplo. Aqui. Avançar. Então, ficou aqui. Avançar. Pronto. E aí, o que vai fazer? Vai... Ativada. Então, vai... Quando você chegar. A função vai ser ativar. Ou desativar. Se a luz estiver acesa. Vai apagar. Se estiver apagada. Vai acender. Então, eu vou colocar aqui. Quando eu chegar. Dizer. Alexa, cheguei. Alexa, cheguei. Vai ligar a luz da cozinha. Então, funciona desse tipo. Aí, se eu tiver... Se eu tiver mais dispositivo. Se eu falar. Quando eu falar. Cheguei. Vai ligar. Uma TV. Vai subir. Virar as cortinas. Ligar a condicionada. Você pode adicionar mais aqui. Por exemplo, uma ação. Tem uma ação aqui. Pode colocar várias. Tem muitas opções aqui. Que você pode colocar. Das casas inteligentes. Aqui tem o grupo aqui. Eu quero controlar o grupo inteiro. Quando eu falar. Cheguei. Eu vou controlar o meu escritório. O escritório. Tudo aqui. Então, todo esse grupo aqui. Está aqui. Ativar ou desativar. Então, vai acender todas as luzes do escritório. Da sala de jantar. Enfim. Você vai ter que ir. É assim que funciona. E é muito simples. Eu estou mostrando aqui. Na Alexa. Mas eu mostrei. As configurações dos dois. Aqui. Da Alexa e do Google. Mas. Eu já mostrei. No outro vídeo. Aqui do Google. Eu deixo no card. Aqui em cima. Então, não vou ficar. Entrando muito em detalhes. Mas é perfeito. O funcionamento. Está bom? Volta aqui. Início. É isso aí.